Hoje, um cremoso macarrão com atum. Vamos começar? Cozinhe meio pacote de macarrão de sua preferência em uma panela. Eu refoguei uma cebola, dois dentes de alho e meia cenoura raladinha. Misture até murchar. Em seguida, eu acrescentei três colheres de extrato de tomate e uma latinha de atum de sua preferência. Tempere a seu gosto. Eu usei orégano, ervas finas e sal. Em seguida, desligue o fogo e acrescente uma caixinha de creme de leite e três colheres de maionese. Misture bem. Temos aqui o nosso macarrão cozido e o nosso molho cremoso. Vamos colocar por cima de todo o macarrão. Misture bem. Em seguida, você coloca um pacotinho de queijo ralado por cima. E vamos levar para gratinar por aproximadamente uns oito minutinhos. E olha só como ficou super cremoso, um sabor incrível. Se você gostou, curte, me segue. Beijos!